Música Bem-aventurado a teres que leis, que ouvem, é aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Bem-aventurado significa mais do que feliz, tá? Mais do que feliz pelo seguinte Porque Jesus falou que na sua vida, as pessoas não iriam acreditar Iriam zombar dessa promessa Como escreveu o apóstolo Pedro Apesar de terem todos os sinais acontecendo, não iriam acreditar A minha fala é que se desviariam da fé por causa do amor ao dinheiro Por causa da apostasia que a gente está vivendo hoje As pessoas estão só vendo escândalos Mas Jesus falou, quem crê em mim, como diz a escritura Os que crerem serão salvos Os que não crerem já estão condenados Acreditar em Deus não vai te salvar não Acreditar em Jesus também não vai te salvar não Vai acreditar se você for cheio do Espírito Santo Isso vai te salvar Se você realmente se arrependeu, se converteu e nasceu de novo Isso aí vai te salvar Porque o mundo inteiro acredita em Jesus de um jeito ou de outro Mas ele vai voltar como ele prometeu Para o mundo, filho, tragédia atrás de tragédia Guerras, fome, peste e terremoto Jesus falou assim Filhos vão matar pais, pais vão matar filhos Por se multiplicar o pecado O amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo Perseverá a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Deus Jesus falou que ele seria reprovado por essa última geração Realmente A gente está vivendo uma geração que não aceita Jesus como Como um modelo Como alguém que possa governar sobre a sua vida Por isso que eles falaram assim Crucifica ele Solta o barra mais E até hoje estão trocando Jesus por homens Por políticos Por papas Até hoje estão trocando Jesus Cristo por Dinheiro Ou por alguém Jesus falou assim Olha Cuidado Que ninguém vos engane Virão muitos em meu nome Dizendo ser o Cristo Enganarão a muitos A gente está vendo que tudo o que está acontecendo hoje Está escrito aqui nesse livro Não acredita? Examina as escrituras Jesus falou nela Você encontra a vida eterna Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Por isso que quem rejeita essa escritura O apóstolo Paulo escreveu assim Não rejeita homens Rejeita Deus O filho trata de acreditar e buscar a Deus enquanto se pode achar O filho do homem aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória E pegarão o mundo de surpresa Correrão de uma parte para a outra Escreveu o profeta Daniel A ciência se multiplicará A ciência se multiplicará A gente está vendo aí né O quanto que a ciência se multiplicou Mas a fé se extinguiu Deus abençoe no nome de Jesus Bem-aventurado aqueles que leem Os que ouvem E aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Jesus falou para a gente examinar as escrituras E crer nela Porque nela você vai conhecer a vida eterna E são elas que falam dele Cuidado que ninguém vos engane Então a primeira coisa que Jesus falou Um sermão profético Acerca da sua vinda Virar nas nuvens do céu com poder e grande glória Você acha que essa geração está acreditando nisso? O apóstolo Pedro mesmo escreveu Que quando Jesus estivesse para voltar Iriam zombar dessa promessa Não iriam acreditar nessa promessa Dizem Que o Estado é laico O Estado não é laico Quem falou isso para você? O Estado é satanista Tudo que é religião A política apoia O mundo só não suporta Jesus Cristo Esse mundo me odeia Jesus falou Religião O mundo ama Amanhã até vai ter um feriado religioso Para comemorar o Deus de barro aqui do Brasil É um Deus de barro aqui no Brasil Então não reclama da situação Tassif Porque escolheram Uma imagem de escultura Para abençoar esse país Só que a Bíblia fala que a imagem de escultura Não presta para nada São ensinamentos da mentira Por isso que amanhã vai ter um feriado Para comemorar uma mentira Por isso que o Brasil Não adianta nem com Bolsonaro Nem com Lula O que o Brasil precisa é se converter Não é de um deputado crente Não é de um presidente crente não O crente A igreja não está aqui para ser política A igreja está aqui para pregar A vinda de Jesus Cristo Para pregar o arrependimento Não existe bancada evangélica Bancada de safado evangélicos A igreja é contra a política Porque a política Mandou Jesus para a cruz Crucifica ele A igreja é contra qualquer religião Porque a religião mandou crucificar ele A igreja é contra qualquer tipo de cultura Que tem nesse mundo Que a cultura não gosta dele Que a cultura gosta de funk Que a cultura gosta de futebol De ídolos E a Bíblia fala Maldito é o ídolo Seja do futebol Seja da música Seja da política Ou seja da religião Maldito é o ídolo E maldito é aquele que adora ídolos Então amanhã É mais um feriado Para amaldiçoar esse país aqui Miserável Que precisa de Jesus Cristo Se converter Para ser salvo Ele vai vir nas nuvens do céu Como foi no dia de Noé Oito pessoas escaparam Como foi no dia de Ló Três pessoas escaparam E agora? Vai vir um juízo aí Guerras Ele já está à beira da terceira guerra mundial E o povo assistindo futebol Jogando videogame Pessoa Fome E terremoto Só vai aumentar As tragédias Vai para a igreja Isso é uma maravilha Porque Jesus falou Quando vocês terem Todas estas coisas Alegrai-vos Olhar para cima Porque a vossa redenção Está próxima Tá? É o medo de terremoto Para quê? A Bíblia fala assim Salmo 116 Versículo 15 E preciosa é a vista do Senhor A morte dos seus santos O apóstolo Paulo Escreveu uma carta Ele falou assim Viver é Cristo Morrer é lucro Só que o mundo aí fora Comete suicídio Morrem-se Matam E vão para o inferno Cada 40 segundos Uma pessoa comete suicídio Mas não morrem por causa de Jesus Cristo Morrem por causa de Alá Busque a Deus Esse mundo jato maligno A Bíblia diz O príncipe desse mundo Deus Esse mundo A Bíblia fala ao diabo Bem-aventurado Os que leem Os que ouvem Os que guardam as palavras Da profecia Desse livro Esse livro de Gênesis Apocalipse Deus fala do fim Desde o começo Escreveu o profeta Isaías É só profecia Tudo que está acontecendo No mundo hoje Está escrito aqui Por isso que Fala assim Bem-aventurado Quem lê Porque quem lê Não vai ser enganado Ele sabe que Aconteceria essas coisas No final dos tempos Bem-aventurado Aqueles que ouvem A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Acontece que quando Jesus estivesse para voltar As pessoas não iam dar ouvidos A essa doutrina Aos ensinamentos de Deus As pessoas dariam ouvidos A espíritos enganadores E doutrina de demônios O profeta Daniel Escreveu assim Que no final dos tempos Correrão de uma parte Para a outra A ciência se multiplicará Tanta tecnologia Tanta ciência No hospital está lotado Jesus deu poder Para a igreja Curar os infernos E expulsar demônios Um cientista falou assim 40 minutos de videogame Causa epilepsia Você sabe o que é epilepsia? Possessão demoníaca Jesus expulsou o rapaz 40 minutos de videogame Por dia Já pensou que geração Essa é a geração Que está sendo doutrinada Para adorar o anticristo Adorar a besta Então toma cuidado Por isso que Jesus falou Cuidado Que ninguém vos engane O cinema está cheio disso Cheio de ídolos Thor Filho do Deus Odin O Messias O salvador que desce de outro planeta Para salvar esse planeta Avatar Está lá no cinema Aquele capeta azul lá É o Messias do hinduísmo O Avatar É a sétima encarnação É a sétima encarnação de Krishna O cinema está cheio de demônios Mas é o que mais faz sucesso Videogame Tem um joguinho de videogame Chamado Mortal Kombat Um amigo meu Que jogava essa porcaria Ele falou que ali tem um Personagem chamado Moloque Para quem não conhece Bíblia Vai passar despercebido né Mas para quem conhece Bíblia Moloque Era um Deus que aceitava Sacrifício de criança Colocava um recém-nascido Nos braços de Moloque E queimava a criança viva O que um personagem desse Está fazendo no videogame Matando seu filho Levando seu filho para o inferno Sacrificando seu filho a demônios Então sim Sem fé é impossível agradar a Deus Busque a Deus enquanto se pode achar Depois da morte Segue seu juízo Malasia Mas para quem conhece Tem um trabalho Mano Ali E Eu 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 Obrigado.